Queridos do sétimo, tudo bom com vocês? Como eu sei que nem todo mundo tá aí com a apostilhinha 2 já, eu vou finalizar trazendo uma coisa que eu tava olhando aqui, gente, que é um negócio do meu olho, peraí. Ai, sai. Que eu tava olhando aqui na nossa apostilha e que eu não falei muito, que é sobre como que a Igreja Católica, no mundo das artes, incentivou a contra-reforma protestante, que é isso que a gente acabou de estudar, tá? Então, antes de a gente começar a nossa apostilha 2, então vai lá na Escola IPEG, semana que vem já tem videoaula da apostilha 2, nós vamos finalizar um pouquinho falando de barroco. Eu sei que lá com a professora Carla, que eu liguei pra ela e sei, que ela já passou sobre isso, vocês já falaram um pouquinho de barroco. Mas o estilo barroco, dentro da perspectiva histórica, ele foi utilizado pra fazer com que as pessoas, através da arte, que era o maior meio de comunicação, que era música, poema, as pinturas, a arquitetura feita pela galera que fazia... Meu Deus, fugiu a palavra! Esculturas, agora lembrei. As pessoas que faziam as esculturas na época, como, por exemplo, a Lei Jadinho, que eu sei que a professora Carla já trabalhou com vocês, trazendo a ideia, fazendo com que essas obras de arte, elas tivessem uma influência, uma motivação, dada através do pensamento da Igreja Católica, que foi a partir daí que o movimento chamado Reboco começou. Nossa, que esquisito essa frase, né? Mas o que eu quis dizer é que o Reboco, que é um período da história da arte, ele se inicia, ele tem a sua origem, a partir do momento que a Igreja Católica pensa, olha, se a arte é um meio de comunicação que nós temos, que naquela época não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha William Boyle dando boa noite para as pessoas, o que acontece? Nós temos que fazer com que as pinturas, com que aquilo que a gente mostra aqui, façam as pessoas sentir aquilo que nós queremos que elas sintam. Então, as obras de arte no período barroco, elas eram dramáticas, elas eram com um fundo mais escuro, porque elas queriam que aquelas pessoas sentissem aquela dor de Jesus, sentissem aquele processo e falasse, ah, gente, eu não posso abandonar essa igreja, eu não posso abandonar essa religião, olha só como é profunda. Ela tinha a intenção de lidar com o emocional de forma dramática, tá bom? E o que eu quero para vocês essa semana, gente? Eu até anotei aqui, ó, olha só. Eu quero que você vá lá, pegue uma obra de arte de Aleijadinho, que eu sei que a professora Carla já trabalhou com vocês, pegue uma obra de arte e tente desenhar e reproduzir ela num papel chamex, tá? Então, você vai olhar para a obra de arte lá de Aleijadinho, do período barroco, é importantíssimo, não vou pegar qualquer uma, mas do período barroco, do Aleijadinho, que a Carla já trabalhou com vocês, e vocês vão olhar para aquilo ali e vão tentar refazer, tentar imitar aquela obra de arte, prestando atenção em como são as formas, se ela tem cor, se não tem, e o que está querendo dizer, o que você está sentindo ao ver aquela obra de arte, tá bom? E aí o que você vai fazer depois disso? Você vai tirar uma foto do seu belo desenho, vai postar nas redes sociais, marcando a escola, me marcando, e mandar para o Corrigindo Atividades, dizendo assim, a atividade história sobre o barroco, beleza? E eu vou, como já disse, colocar aqui no meu arquivo, que eu estou tendo um arquivo para cada um de vocês, para qualificar essas atividades que a gente está fazendo nesse período à distância. Tá bom, meus amores? Então, deixa eu conferir aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Ai, professora, eu não tenho habilidade para desenho. Não tem importância. É assim que a gente adquire a habilidade. Muitas vezes é exercitando ela e correndo atrás. Tá bom? Então, olha só, essa semana vai ser essa atividade. Eu quero que você procure aí sobre o período do barroco, as obras de Aleijadinho, tente produzir uma folha de papel chamex, tire foto, põe no seu Instagram, marca a escola, marca a professora, e semana que vem, então, a gente já começa direto com mais conteúdo a partir da nossa Postila 2. Beleza? Um beijo, estou morrendo de saudade. Até a próxima.